1, 2, 3, vá! Há muito tempo que eu tento escrever a nossa história Mas não encontro as palavras Elas não são suficientes pra dizer completamente O que sinto por você E as loucuras de uma noite em claro Em frente ao mar Não foram só uma viagem Uma história que estava pra começar Você me mostrou como era pra ser A nossa vida, enfim E o seu olhar refletido no meu Me deu a certeza que é você pra mim Você me mostrou como era pra ser A nossa vida, enfim E o seu olhar refletido no meu Me deu a certeza que é você pra mim Dificuldades nós passamos Várias pedras já chutamos E assim que a vida ensina Planos e sonhos só tomam forma ao seu lado E você foi minha saída Nem sempre espero presentes do céu E ainda te ganho E ainda te ganhei assim Somos tão mais fortes juntos Indo pra um lugar que eu sei Indo pra um lugar que eu sei Se você me mostrou como era pra ser A nossa vida, enfim E o seu olhar refletido no meu Me deu a certeza que é você pra mim Oh, 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 oh Obrigado.